O importante é isso. O abraço, o beijo, o salve vai pra quem? Ah, vai pra minha namorada que tá trabalhando, ainda bem, senão eu não vim a jogar. Grazi, um abraço. Obrigado. Valeu. Oi? Errei o nome da mulher. Qual que é o nome? Jusciele. Eu errei o nome da mulher. Ah, tá zoado. Sério, beleza? Sério? Eu vou pra ela em casa. Pera não, só não mostrar o link pra ela, beleza? Obrigado. Valeu, falou que errou o nome aí, a briga é com ele. E aí, pai, não sei de nada. Obrigado a você que acompanhou o Várzea ao vivo. Vou passar pro Caixa. Amanhã tem mais. Você gosta, né, Caixa? Você gosta, né? Ah, rapaziada, tá aí o resultado. Vou lhe falar. Amanhã com a pauta da Zito, rapaziada. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Ótimo vídeo de domingo aí. Tamo junto.